O gol sobre a luta é durar, vai que atravessada Com muita vibração eu dou muita gargalhada Querem o meu gol, mas não vou levar Para a patrulha, para a patrulha Esquerda, 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 direita Vida de aluno, vida de aluno Vida de aluno, vida de aluno Ouvir da maldita, 10 horas de fora Em 90 dias, cara de maluco De psicopata, aos olhos do guia Nunca passa nada, querem o meu gol Mas não vou levar, mas não vou levar Eu entrei para a polícia, para a patrulha Para a patrulha Esquerda, 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 direita Vamos, vamos Sim, 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 vamos!